Está ficando bastante evidente em todas as reuniões que nós fizemos ao longo da semana. Há um consenso entre todos os parlamentares de que eventuais brechas na legislação que permitem comportamentos, digamos assim, oportunistas, que embora a legislação permita, não estão no sentido do que os benefícios, para aquilo que os benefícios foram concedidos, tem que ser corrigidos. Isso há um grande consenso. Há um conjunto de preocupações em cima de temas como pensão por morte e seguro-desemprego que os parlamentares querem poder analisar melhor, ver impactos, população eventualmente afetada e ver alternativas que possam ser construídas. Como nós não temos ainda relator designado sequer às comissões mistas instaladas, isso deverá ficar para a próxima semana, pelo menos, a instalação de comissões mistas para as duas medidas provisórias e definição das relatorias, nós não estamos ainda num processo de negociação de alternativas. Então, por enquanto, são reuniões que expressam preocupações, perguntas, questionamentos e não exatamente construção de alternativas ou sequer formatação de propostas que cheguem ao governo para discutir uma possível negociação. Então, existe, é verdade, um conjunto de emendas que foram apresentadas e que estão sob análise, mas ainda não há posição do governo sobre essas emendas. O senhor sentiu resistência por parte da base na aprovação dessa matéria? Não, aquilo que eu dizia, todos os parlamentares têm se manifestado favoráveis à ideia de corrigir distorções eventualmente existentes. E ele expressa um pouco de preocupação para conseguir melhores elementos e ter mais informações para poder informatar um juízo melhor sobre outros temas envolvendo as cinco alterações, os cinco pontos que tem nas duas medidas provisórias. Estas medidas que nós estamos discutindo, elas não têm um grande impacto nesse primário de curto prazo. Elas são medidas mais no sentido de garantir a sustentabilidade ao longo do tempo desses benefícios, né? E garantir a sustentabilidade do FAT, do FGTS, do Fundo do Regime Geral de Previdência Social e a garantia da permanência desses benefícios ao longo do tempo, né? O governo tem tomado as suas medidas fiscais já desde o final do ano passado, né? Quando estabeleceu a meta do primário, quando, embora ainda não tenhamos o orçamento votado, estamos com essa meta de 1,18 avos a cada mês. Nós temos autorização do Congresso para fazer 1,12 avos. Fomos, além disso, fomos a 1,18 avos por mês. Enfim, essas medidas todas estão sendo adotadas. As medidas que envolvem a mudança do padrão do financiamento por conta do BNDES, diminuindo o custo que o governo tem na equalização de taxa de juros, tudo isso são medidas que entram no fiscal. Agora, essas medidas que nós estamos discutindo envolvendo a MP664, 665, elas são menos ajuste fiscal de curto prazo e mais sustentabilidade desses benefícios ao longo do tempo, num período em que o Brasil mudou profundamente na sua questão econômica social. Se você pegar a bônus salarial, quando ele foi criado, o salário mínimo era em torno de R$ 200,00 a valores de hoje. A taxa de juros era mais alta, a inflação era muito mais alta. Hoje nós temos uma outra situação, nós temos um grande crescimento do emprego formal, nós temos uma baixa taxa de desemprego. Enfim, é uma outra realidade econômica social. Temos uma transição demográfica em curso. Então, quando a gente fala de previdência, a gente tem que pensar não agora, só no imediato, tem que pensar para que 10, 15, 20 ou 30 anos. Então, nós estamos tomando todas as medidas no que diz respeito às metas fiscais do governo. Essas medidas ajudam no curto prazo alguma coisa, mas elas estão sendo propostas, mas pensando num cenário de longo prazo na sustentabilidade desses benefícios que nós não estamos eliminando, que nós não estamos cortando, nós estamos tirando esses benefícios. Aliás, são poucos os países que têm uma proteção social como o Brasil tem. Nós temos um conjunto de leis que garante uma proteção social à população brasileira que todas elas estão sendo mantidas. Aliás, o Brasil hoje, inclusive, é um país que tem servido até de modelo, na discussão de modelos de previdência, pelo fato de ter uma cobertura previdenciária que já passa de 70% da população economicamente ativa. Eu queria lembrar que quando nós assumimos o governo em 2003, essa cobertura previdenciária estava aí na faixa de 61, 62% da população. Então, é muito mais um debate de médio e longo prazo do que um debate de curto prazo que envolve essas medidas provisórias. O que o governo vai fazer? Como vai mudar a relação de governo ao PMDB? E se eu puder complementar a pergunta dele, se faz sentido, na sua avaliação, que é o ministro responsável pela articulação política do governo, essa reclamação, essa avaliação do PMDB de que o PMDB está alijado das decisões do governo? Olha, eu acho que é absolutamente legítimo isso que o PMDB diz. Ele quer dizer o quê? Nós estamos nesse governo, nós fazemos parte desse governo e queremos partilhar mais, participar mais e contribuir mais na tomada de decisões do governo. Acho que isso é muito positivo. Nós encaramos isso como uma afirmação positiva no sentido de o PMDB reafirmar o seu compromisso com a estabilidade política, a estabilidade econômica e a definição dos grupos do governo. Eu acho que a gente tem que, eventualmente, até poder fazer uma meia-culpa se o PMDB está se sentindo efetivamente assim, tomar as medidas para que ele possa se sentir mais integrado na definição dessas questões. Nós encaramos isso com a mais absoluta normalidade e com uma tentativa do PMDB contribuir mais ainda do que está contribuindo. É importante dizer que os resultados que a gente tem nesses últimos anos, com a menor taxa de desemprego que a gente teve na história, com uma grande valorização do salário mínimo, com uma inclusão econômica e social, como há décadas o Brasil não vivenciava, isso não é produto só do Partido dos Trabalhadores, embora o presidente Lula e a presidenta Dilma sejam filhados ao Partido dos Trabalhadores. Isso se deve à coalizão que a gente fez ao longo desses anos, se deve ao PMDB, ao PDT, ao PCdoB, ao PTB, enfim, aos demais, ao PR, ao PRB, a todos os partidos que estão dentro da nossa base e agora ao PP e agora, inclusive, com novos partidos incorporados, como é o caso do PSB. Então, isso é uma conquista de todos nós, não é uma conquista só do Partido dos Trabalhadores. E se esses partidos querem contribuir mais, nós encaramos isso como um fato muito positivo. Mas, na prática, o que vai ser feito? Bom, acho que a intensificação do debate interno, quando alguém acha que quer participar mais de definição política, só tem um jeito, é conversar mais, ter mais momentos de contato. Esses contatos, de certa forma, estão acontecendo. Vejam que essa semana, nós, eu e o líder Guimarães, reunimos com o líder do PMDB na Câmara. Ontem à tarde, o líder do PMDB no Senado, o senador Eunice, esteve conversando comigo por um longo período de tempo durante a tarde. Teve o jantar na casa do presidente Michel Temer. Ontem à noite, nós fizemos o jantar com o PSD. Nós estamos reunindo todos os partidos. Acho que é intensificar o debate, não tem outro caminho, né? É conversar mais. Segundo o escalão, a distribuição de cargos no escalão pode ser uma boa forma de minimizar a insatisfação dos partidos da base aleada? Não, isso não é bem assim, né? Não é... O que o PMDB está dizendo não é que ele quer cargo. O que o PMDB está dizendo é que ele quer participar do debate. Eu acho que não vamos, eu não trabalharia por esse viés, né? Ninguém aqui está dizendo que precisa de cargo para apoiar o governo. O que estão dizendo é o seguinte, nós queremos ter mais oportunidade de dialogar, de debater as decisões de governo. Acho que isso é positivo. A coalizão está capenga, Vinícius? Não, não concordo que ela está capenga, né? Ela, como sempre, né? Sempre precisa haver mais debate, mais conversa. Mas eu não classificaria como capenga. Eu acho que é um momento de aperfeiçoamento. E o momento é agora, que é o início de um novo governo. Quando é o início de um novo governo, embora um governo de continuidade e mudança, continuidade no sentido de que nós vamos continuar com políticas públicas que deram certo, mas vamos construir novas políticas e vamos avançar, é a hora certa de que os partidos digam aquilo que eles têm que dizer, no sentido de poderem ser mais participantes ainda, para que a gente possa, cada dia, melhorar mais o Brasil. Ministro, hoje o presidente é do algo com o INE. O governo reclama de mais dinheiro para investimentos. Isso é possível? As pastas deles têm 5 bilhões só. Eles reclamam que só o Ministério das Cidades tem 16 bilhões. É possível atender essa reivindicação deles? Olha, não se trata aqui de atender a reivindicação de um partido ou de outro. O governo tem que pensar como um todo. Nós temos que garantir os recursos para a saúde, nós temos que garantir os recursos para a educação, nós temos que garantir os recursos para a previdência social, nós temos que garantir os recursos para as políticas de proteção e desenvolvimento social como um todo e temos que garantir os recursos para os investimentos. Seja os recursos do Orçamento Geral da União, seja, nós tivemos já o ano passado, nos últimos anos, enfim, um conjunto de rodadas de concessões que foram extremamente exitosas. Eu cito aqui a parte de concessões rodoviárias, onde o programa foi muito exitoso naquelas concessões que foram feitas. Eu cito aqui as concessões do sistema aeroportuário, que foram extremamente importantes. Dentro, em breve, deverão ser feitas novas rodadas de concessões para também atrair recursos privados para incrementar investimento. Nós não vamos fazer, não vamos expandir a infraestrutura logística do país ou a infraestrutura em geral do país só com recursos do Orçamento Geral da União ou só com recursos financiados com taxas de juros subsidiadas pelo BNDES. Então, é um conjunto de questões. O PMDB tem sob a sua responsabilidade, inclusive, boa parte dos ministérios responsáveis pela infraestrutura do país. Secretaria da Aviação Civil, Secretaria de Portos, o Ministério de Minas e Energia, que é um ministério que tem muito recurso para investimento e faz concessões importantes, só não tem o Ministério dos Transportes. O restante, praticamente, da infraestrutura logística do país está sob a responsabilidade do PMDB. O Ministério das Cidades tem um ministro do PSD que tem sob sua responsabilidade a questão da mobilidade urbana, a questão do saneamento básico, a questão da habitação. São todos eles programas muito importantes. Vejam que nenhum desses ministérios está com o PT. Nem o responsável pelas cidades, nem o responsável pela infraestrutura do país. Nenhum deles está com o PT. Então, eu acredito, inclusive, que os partidos aliados têm excelentes condições de contribuir para o nosso projeto de desenvolvimento econômico e social do país. Tá bom, gente? Eu vou ter aqui que tem gente me esperando lá em cima. Uma última pergunta, então. O vice-presidente vai entrar na articulação do ministro? Como é que é? O vice-presidente vai entrar na articulação do ministro? O vice-presidente Michel Temer, ele dialoga com a presidenta Dilma permanentemente. Eu mesmo conversei essa semana com o vice-presidente Michel Temer, os outros ministros também conversam, né? Eu acho que o PMDB está colocando, ele está colocando que ele quer participar mais. E nós vemos isso de forma muito positiva e com muita normalidade. Eu acho que não só o PMDB, os demais partidos também, obviamente, querem participar mais dos debates. Eu acho que, nós, repito, é normal e é positivo. Eu acho que não é isso de forma que não é isso. Eu acho que não é isso. Eu acho que não é isso. Legenda por Sônia Ruberti